7h49, um homem foi preso em Catalão, suspeito de tentar matar duas pessoas numa feira. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Tenente Cilébio Alfredo dos Santos. Tenente, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Como que tudo isso aconteceu, hein? Bom dia. Esse fato ocorreu em uma feira livre aqui da cidade de Catalão, na data de ontem. As equipes da CPE tiveram conhecimento que duas pessoas, um homem de 29 anos e uma mulher de 22 anos, haviam sido golpeados por arma branca, com uma faca, e que essas pessoas estavam sendo socorridas ali na feira. Após pegarmos as informações preliminares, nós iniciamos diligências, inicialmente para tentar identificar esse autor, e posteriormente fazer a sua prisão. Por volta das 14h, nós conseguimos a sua identificação e também descobrimos aonde ele se encontrava. Eles estavam miseados na casa da sua irmã, no bairro Castelo Branco. As equipes deslocaram para esse local e lá nós conseguimos fazer a abordagem e a sua prisão. Tenente, mas ele falou por que isso aconteceu, por que ele fez isso, ele escolheu essas pessoas. Foi aleatório ou tinha algum tipo de rixa já? Ele relatou para a nossa equipe que inicialmente houve uma discussão verbal e logo em seguida ele teria sido agredido por esse homem. E em ato contínuo ele teria sacado essa faca e golpeado o homem. A mulher, na tentativa de salvar o homem, ela também foi golpeada por ele. Eu imagino que isso deve ter provocado um pânico ali na feira, né, Tenente? Estava cheio no local na hora? Sim, a feira dominical, ela concentra muitas pessoas, né, e houve sim esse início de tumulto das pessoas. Mas logo em seguida a polícia militar conseguiu dar essa resposta rápida, efetando a prisão desse indivíduo, que se encontra no presídio nesse momento. Tenente, ele já tinha passagens pela polícia? Esse indivíduo não tinha passagens pela polícia. Outra informação, o senhor sabe me dizer, não sei, né, se a gente tem algum tipo de atualização, como estão as vítimas, se estão bem, se correm algum risco? O homem, né, de 29 anos, já recebeu alta, os ferimentos foram mais leves, a mulher se encontra ainda hospitalizada, sob cuidados médicos. Meu Deus, tomara que ela se recupere, né, e ela que ainda foi para defender o homem. Tenente, obrigada pela participação, parabéns pela agilidade aí no trabalho de vocês, que acabou prendendo esse homem, obrigada, viu? Nós agradecemos, polícia militar, servir e proteger.